olá pessoal sejam muito bem vindos ao canal do professor chagas hoje nós vamos estudar a quarta aula do regimento interno do serviço de limpeza urbana do distrito federal slu comigo professor chagas hoje nós vamos estudar o artigo 9º a comissão de sindicância co5 unidade orgânica de execução diretamente subordinada à controladoria compete primeiro planejar orientar e coordenar as ações administrativas voltadas para apuração mediante sindicância de atos ou fatos irregulares decorrentes de ação ou omissão no dever de prestar contas ou da prática de qualquer ato ilícito, ilegal, ilegítimo ou anti econômico de que resulte dano ao erário no âmbito do slu então essa comissão de sindicância ela vai apurar essas ilegalidades dentro do slu segundo promover análise e instrução dos processos e documentos que forem distribuídos a unidade opinando sobre a matéria de competência desta submetendo a autoridade instauradora mediante parecer conclusivo terceiro distribuir para análise e instrução os processos instalados no âmbito da comissão de sindicância e monitorar o cumprimento dos prazos legais de sindicância e de processamento por parte delas quarto desenvolver as atividades de caráter apuratória e processante em atendimento às necessidades da instituição por meio de comissões específicas instituídas quinto determinar a necessária publicação dos atos processuais interlocutórios e informar a controladoria a publicação da decisão final adotada após o julgamento sexto zelar pelo cumprimento da legislação constitucional administrativa e correcional e o cumprimento das resoluções do poder executivo federal e distrital no tocante a sindicância aplicáveis ao caso em exame sétimo emitir certidões e prestar informações requisitadas na forma legal e para fins de direito oitavo organizar manter e disponibilizar informações produzidas em sua atividade nono elaborar relatório de suas atividades em periodicidade previamente estabelecida pela controladoria por sempre que requerido e décimo exercer outras atividades correlatas que lhe forem delegadas artigo décimo a comissão de tomada de contas especiais aceptes unidade orgânica de execução diretamente subordinada à controladoria compete vemos que essa comissão de tomada de contas especiais é subordinada à controladoria aqui a qual nós vimos aí no artigo 9º primeiro planejar orientar e coordenar as ações administrativas voltadas para apuração mediante tomadas de contas especial de atos ou fatos irregulares decorrentes de ação ou omissão no dever de prestar contas ou da prática de qualquer ato ilícito ilegal e legítimo anti econômico de que resulte dano ao erário no âmbito do slu segundo promover análise e instrução dos processos e documentos que forem distribuídos à unidade opinando sobre a matéria de competência desta submetendo a autoridade instauradora mediante parecer conclusivo terceiro distribuir para análise e instrução os processos instalados no âmbito da comissão de tomadas de contas especiais e monitorar o cumprimento dos prazos legais e de processamento por parte delas quarto desenvolver as atividades de caráter apuratória e processante em atendimento às necessidades da instituição por meio de comissões específicas instituídas quinto determinar a necessária publicação dos atos processuais interlocutórios e informar a controladoria a publicação da decisão final adotada após o julgamento sexto zelar pelo cumprimento da legislação constitucional administrativa e correcional e o cumprimento das resoluções do poder executivo federal e distrital no tocante a tomada de contas especial aplicáveis ao caso em exame sétimo emitir certidões e prestar informações requisitadas na forma legal e para os fins de direito oitavo organizar manter disponibilizar informações produzidas em sua atividade nono elaborar relatório de suas atividades em periodicidade previamente estabelecida pela controladoria o sempre que requerido e décimo exercer outras atividades correlatas que lhe forem delegadas décimo primeiro a comissão de processo administrativo disciplinar copa de unidade orgânica de execução diretamente subordinada à controladoria compete como nós vimos os artigos nono e décimo é refere-se a uma auditoria interna no órgão de apuração de irregularidades já é o artigo décimo primeiro já fala da comissão de processo administrativo de punição de servidor então vamos lá primeiro planejar orientar e coordenar as ações administrativas voltadas para a apuração mediante processo administrativo disciplinar de atos ou fatos irregulares decorrentes de ação ou omissão no dever de prestar contas ou da prática de qualquer ato ilícito ilegal ilegítimo ou anti econômico de que resulte dano ao erário no âmbito do slu segundo promover análise e instrução dos processos e documentos que forem distribuídos a unidade opinando sobre a matéria de competência desta submetendo a autoridade instauradora mediante parecer conclusivo terceiro distribuir para análise e instrução os processos instalados no âmbito da comissão de processo administrativo disciplinar e monitorar o cumprimento dos prazos legais de sindicância e de processamento por parte delas quatro desenvolver as atividades de caráter apuratória e processante em atendimento às necessidades da instituição por meio de comissões específicas instituídas quinto comunicar a diaf a abertura do processo administrativo disciplinar com o fim de evitar exoneração aposentadoria voluntária ou concessão de férias licença remoção o afastamento do servidor processado e esse inciso quinto fala que tem que comunicar a diaf para evitar que o servidor peça exoneração ou se aposente voluntariamente para fugir da penalidade ali que será imposta pelo processo administrativo se determinar necessária publicação dos atos processuais interlocutórios e informar a controladoria a publicação da decisão final adotada após o julgamento sétimo zelar pelo cumprimento da legislação constitucional administrativa e correcional e o cumprimento das resoluções do poder executivo federal e distrital no tocante ao processo administrativo disciplinar aplicáveis no caso em exame oitavo emitir certidões e prestar informações requisitadas na forma legal e para fins de direito nono organizar manter disponibilizar informações produzidas em sua atividade décimo elaborar relatórios de suas atividades em periodicidade previamente estabelecida pela controladoria ou sempre que requerido e exercer outras atividades correlatas que lhe forem delegadas artigo 12º assessoria de planejamento asplã unidade orgânica de assessoramento diretamente subordinada à diretoria geral compete observe que essa asplã ela é subordinada diretamente à diretoria geral e não a controladoria prestem atenção nisso que eles podem tentar confundir os senhores compete primeiro assessorar diretoria geral e as demais diretorias no desdobramento e acompanhamento das atividades de planejamento incluindo monitoramento de ambientes internos e externos tendo como parâmetro o plano diretor de resíduos sólidos urbanos do distrito federal segundo prestar quando solicitado o assessoramento técnico as demais unidades organizacionais no que diz respeito às propostas por elas formuladas terceiro assessorar na elaboração e atualização periódica do planejamento estratégico do slu 4 articular-se com as demais unidades organizacionais objetivando a elaboração do planejamento integrado com vista a garantir o gerenciamento integrado das ações no tocante a resíduos sólidos quinto assessorar na elaboração de normas procedimentos regulamentos manuais e demais instrumentos operacionais de trabalho sexto orientar as unidades organizacionais do slu no sentido de manterem atualizado as informações estatísticas e gerenciais necessárias ao planejamento e a direção superior estabelecendo rotinas e fluxo de informações 7 participado a elaboração do relatório de atividades do slu entre outros relatórios gerenciais e oitavo exercer outras atividades que lhe forem conferidas ou delegadas e é isso aí pessoal essa foi a nossa quarta aula do regimento interno do serviço de limpeza internação urbana do distrito federal slu comigo professor chagas foco fé e determinação para você alcançar o seu cargo público um abraço e fiquem todos com deus valeu e é isso aí pessoal essa foi mais uma aula espero que todos tenham gostado se você gostou deixe aquele like compartilhe esse vídeo deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo foco fé e determinação para você alcançar o seu cargo público um abraço do professor chagas e fiquem todos com deus valeu